Nada Mesmo Ou a vida Nem os canjos Ou poderes Nem a altura Ou a profundidade Nem o ovo Ou a prata também Nada 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 Me separará do amor de Deus Está em Cristo Jesus Nada 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 Me separará do amor de Deus Está em Cristo Jesus Nem a tribulação Ou a angústia Ou a angústia Nem a perseguição Nada 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 Se separará do amor de Deus Se separará do amor de Deus Está em Cristo Jesus Que está em Cristo Jesus Nam Yes ifiquei Para deflagçarолетure Provade Isto 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 Isto